E eu estou só, assim, na vida conjugal há oito anos. Eu ia te chamar pra isso. Gente, o Jota... Ele deu um jeito de falar que ele tá na pista. Olha só, pista gospel. Eu sou igual piloto de Fórmula 1. Tô na pista. Gente, ele me contou uma coisa aqui que eu fiquei desconfiada aqui, viu? Não sei, não. Será mesmo? Ele disse que tá uns oito anos. Oito anos sem tocar em mulher. Gente! Aliás, hoje eu toquei numa. Apertei a mão dela. Ah, então tá bom. Então, é isso mesmo. Oito anos. Ah, você diz assim, relacionamento, né? É, sexualmente falando. Uau, gente! Nem beijo na boca. Ai, que top! Ótimo, ótimo. Gente, fica a dica. Manda um direct. É, porque quem sabe você não tem chance, viu? Não, não. Mas é assim, porque eu descobri o seguinte. Quantos anos você tem? Vamos, vamos, vamos... Eu vou dar o seu portfólio aqui. Idade? É. Ah, deixa isso pra lá. Vamos lá. Mas eu não digo não. Meia dois. Mas eu me acho que tem uns trinta, tá bom. Tá ótimo. E você, você... A verdade é o seguinte. Lendo bastante, descobri que é melhor só do que mal acompanhado, né? O ditado diz assim. Então, pra você ficar pegando energia de um ou de outro, é muito ruim, sabe? E você se deprime muito. Quando fica com a pessoa, fica com outra, fica com outra, e fica mal falado. É muito ruim isso aí. E espiritualmente isso não é bom. Não é bom. Então, são pessoas que têm alguns minutos, que saibam hora de prazer, e um ano de desprazer, um ano de sofrimento. É, verdade. Né? E, na verdade, Deus se afasta. Com certeza, né? Eu não sou santo, ninguém é santo. Mas, veja bem, não é porque, vou dizer, eu ficando assim... Tá querendo ser santo ou alguma coisa assim. Não é porque nem eu quero, mas... Existe um ministério que chama Escolhi Esperar. É. Olha só, Jota Neto no Escolhi Esperar. É, Escolhi Esperar, porque... Eu já vivi isso no passado, no mundão, então eu tenho experiência, era da noite, então eu cantava na noite, muita experiência, porque eu sofria tanto, porque eu era tão deprimido, depressão, triste, queria morrer, tentei suicídio, tentei pular no prédio lá, por que isso? Porque eu me misturava com muita gente, eles, eu transmitia pra eles energia ruim, elas transmitiam pra mim também, enfim, todos nós com energia ruim, energia de tristeza, angústia, energia de ansiedade, né? Aí lançai todas as vossas ansiedades no Senhor. Mas como é que eu não conheci o Senhor? Mas deixou uma dica aí pro pessoal, né? Porque assim, às vezes as pessoas pensam que uma noite não acontece nada, mas no mundo espiritual é muito grave e é muito sério, hein, pessoal? Não, se a pessoa pensa... Não, olha só, eu tenho, tive um caso com uma pessoa lá, porque esse compromisso, sabe? Você está enganado. Aí é que você tem compromisso. O compromisso não é que você se casou com aquela pessoa, o compromisso... Já é o ato, né? É o ato, é o compromisso com o mundo espiritual, o compromisso com aquela energia daquela pessoa. Sabar com quantas pessoas aquela pessoa também esteve. Aí você vai, né? E aí você vai pegando aquela energia toda e vai se enchendo de energia negativa, energia ruim. Aí vem a perturbação, aí vem a depressão, vem a insônia e você fica totalmente desequilibrado. É isso aí. Cheio de problemas espirituais, né? Causada espiritualmente. E você nunca está só, acredite que você não está só. É só você falar assim, eu quero Jesus comigo. Ele já está. Eis que eu fui para o Pai, eu vou para o Pai, enviei o Consolador e estarei contigo todos os dias da tua vida. Então, só se você não quiser, você não quer? Você não quer, então... E uma dica assim, Jota, para o pessoal que não consegue sair desse erro. Tem pessoal que não consegue sair do Tinder, vamos supor, né? Que está solteiro e não consegue... Ficar sem ninguém. Exatamente. Qual que é a sua dica nessa questão aí de matar a carne? Vamos lá. Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Eu conheci essa verdade. Não é só conhecer. Alguém lê para você, você ouviu o pregador pregando, ótimo. É você crer. Eis que eu vou para o Pai, estarei contigo todos os dias da tua vida. Então, eu quero Jesus comigo. Está comigo? Pronto. Não tem mais solidão, não tem mais esse desespero para estar com alguém, para fazer algo com alguém. Não, não. Você consegue superar tudo isso. E quanto mais a gente ora, mais a gente busca o Senhor. E aí tem as armas espirituais, a oração, a vigilância e tudo mais. E você vai se fortalecendo e vê que daqui a pouco passa aquele desejo da carne. Passa, passou. O Espírito matou a carne, né? Mais uma vez eu venci. E dá uma alegria, sabia? Amém. A vontade dá. Vontade dá. Vou mentir. Mas você vence essa vontade. Entendi. E a vontade maior prevalece. E conhecer a verdade, ela liberta você. Com certeza. Vai para você crer também. Tem que crer. Não é só ouvir falar. Ah, mas será que ele está com você? Claro que ele está.